Olá Binauticus, eu me chamo Herbete Jesus Ferreira Hoje estou aqui com o boneco Haywire do Amfibio A embalagem você já conhece, então eu vou pular essa parte Ele é um boneco com a fusão de cores com o fogo com o Enormossauro Supremo A embalagem você já conhece, então eu vou pular essa parte Vamos agora dar uma olhada no visual deste boneco Ele tem os detalhes azul escuro e verde escuro E ele vem com esta minifigurazinha que é para colocar no Super Omnitrix O boneco, vamos ver como ele é articulado Ele é articulado nos braços um pouco só Porque seu corpo limita Ele também é articulado na perna No joelho Já seu corpo não limita tanto Vou ver a perna A sua cabeça também é articulada Um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro Porque o seu corpo limita É bom forçar muito não para não quebrar Ele então ganhou as cores do Enormossauro Supremo Vou mostrar para vocês aqui a foto dessa transformação Aqui a imagem dele mudando a cor do Enormossauro Supremo e o Amfíbio Aqui na parte de trás não tem o Amfíbio É isso aí galera Se você gostou do vídeo de hoje Deixe seu joinha Se você não gostou Espero poder agradar na próxima Visite o site Bendez Extranet E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri A protege aqui bem arriscada Tentar por dentro Uma trava bem louca que colocaram aqui Consegui por dentro Tirar uma das travas Vou agora tentar fazer o mesmo com o Tartajil A criação e Legendas Pedro Negri A criação e Legendas Pedro Negri